Nós estamos voltando mais um dia do trabalho, então para a gente poder chegar mais cedo em casa, nós temos que atravessar uma linha férrea aqui em Sorocaba, São Paulo. Estou fazendo esse vídeo porque atravessar essa linha férrea em qualquer ponto é um risco grande. Normalmente em torno dela existem as bocas de fumo, o tráfico de drogas, de drogas, os que a sociedade costuma chamar de nóis. São pessoas que se perderam no mundo das drogas. O que ocorre depois de tanta subida, eu estou um pouco ofegante. Eu estou gravando hoje porque eu quero dar um alerta aos pais das crianças que saem às 18h20 da rede pública. Acho isso um erro, esse horário deveria ser antecipado. Ela se junta em grupos de cinco, seis, as meninas vêm gritando, cantando, os meninos também. Eles não fazem o percurso que nós fizemos, eles vêm pela linha do trem. Vou mostrar para vocês como é a linha do trem. Eu assustei outro dia que tinha uma luz, eu falei, será que é o trem? Aí até que eu ouvi os gritos, eles fazendo bagunça, cantando. Gente, essa é a linha do trem. Não fosse a luz que o grupo carregava, eu não teria sabido. Nós estamos aqui entre Vila Barão, Trujilo, essa é a linha do trem. A única iluminação é essa aqui, onde nós estamos atravessando com o carrinho do picolé. Meu filho está me ajudando. Então, olha só, eles vieram dessa direção, uma luz, e eles andando, gritando, fazendo bagunça, chamando a atenção. Isso sim, depois que saem do colégio às 18h20, pais e mães, isso aqui é um risco. Isso aqui é um risco, é o risco de vida. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar vocês. Nós passamos aqui quando não há outro jeito, em dois adultos. Olha só, não tem como. E ninguém se aproxima para poder ajudar nesse caso. Ninguém é louco de se aproximar para enfrentar grupos, não é? Então, veja só. Wilson, vira aqui para mim um minuto. Só um minuto, vira para mim. Eu sou ativista, eu faço publicações há muitos anos. Eu estou alertando a todos os pais e mães. Nós estamos aqui em Sorocaba. Eu vim aqui em Sorocaba desde menino. Esse percurso aqui é um percurso super perigoso. Então, essas crianças, elas estão correndo em risco. Se elas são cercadas por um grupo, eu não sei o que vai acontecer. E a maioria que compõe esse grupo é de meninas. Meninas são todos menores que saem das escolas. Por lado de lá, nós temos a escola Estadão. E nós temos outras escolas públicas. Fica aí o meu alerta. Mas ela é uma liga agora.